Nessa viagem eu comprei muita coisa pro Lorenzo, então é um vídeo interessante pra quem tá montando enxoval ou tem filho pequeno e tá indo viajar, tem algumas dicas bem bacanas. Eu tomei nota do preço também, pra poder justamente você ter uma ideia da diferença de preço fora e aqui no Brasil. Eu fiquei parecendo a louca dos lencinhos umedecidos, né, tem tipo vários. Esses daqui foram 1 dólar, custaram 1 dólar e tem tipo 20 lencinhos, mas ele é super compacto, tá vendo? Então é ótimo pra deixar a mochila em bolsa menor. Eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando o que eu levo na mochilinha do Lorenzo e eu procuro ser o mais prática possível. Então esses aqui são justamente pra deixar na bolsa, na mochila, sem ter que levar aquele pacote maior. Esse, ele é pro rosto, eu gosto muito dessa marca Babygenics. Tudo que tem da marca eu quero experimentar, porque eles são muito bons mesmo. E ele também tem essa embalagem compacta e ele é pro rosto e pras mãos também, pras áreas mais sensíveis. Então ele não agride tanto a pele quanto o lencinho tradicional. Esse daqui eu já falei, inclusive, no vídeo sobre a mochilinha do Lorenzo. Eu fiz um mini estoquezinho dele, inclusive eu trouxe pra uma amiga que pediu também. O da Babygenics, que é pro rostinho, foi R$4,99. E esse daqui, pro nariz, foi R$3,49 o pacote. Eu também trouxe pro Lorenzo esse xarope, que eu já tomei ele uma vez inteiro. Eu não, né, o Lorenzo. Uma vez que ele tava meio gripadinho. Quando começa na escolinha, né, gente, vai pegando um vírus atrás do outro. Eu não queria ficar dando remédio sempre. Então eu odeio esse xarope, inclusive quando ele fez um ano, porque ele tem mel. E a recomendação da minha pediatra foi eu não dar nada com mel antes de um ano. E esse xaropinho eu achei ótimo, porque ele tem um gostinho gostosinho, né. E o Lorenzo gostava de tomar. E ele realmente dava um alívio pra poder dormir. Então eu sempre dava pra ele uma medida antes de dormir. Ele custou R$6,98. Esse Neosporim, ele custou R$8,69 cada um. E o que que ele é? Esse aqui são embalagens menores pra bolsa, tá vendo? Ele é um spray. Você aperta aqui e sai o spray. Quando tem algum machucadinho, um corte ou uma queimadura, ele ajuda a evitar infecção. Ajuda na cicatrização também. E ele é um anestésico, que alivia um pouquinho a dor, a ardência. Esses dias minha sobrinha adolescente tava assistindo um filme aqui em casa e ela queimou o dedo. E eu passei nela um spray e ela falou assim, Tia, o negócio é milagroso mesmo, é instantâneo o efeito. Então o Lorenzo nunca tinha me dado esse feedback. Então fica aí pra vocês a dica, que é bem bacana. Eu trouxe esse protetor solar. Ele é pro corpo. E eu achei muito legal. Além dele ter o fator 70, então ele protege bem o meu branqueirinho. Ele é em formato de espuma, tá vendo? Mas o Lorenzo acha uma graça quando eu passo a espuma no corpinho dele. Ele morre de rir. É meio refrescante também. Ele custou R$5,98 e em tamanho bom eu acho que vai durar bastante. Outra coisa que eu comprei foi essa garrafinha daquela marca Skip Rup. Aí você fala, nossa que legal, que novidade, a marca Skip Rup. Ninguém nunca ouviu falar. Não gente. Eu tô citando essa garrafinha aqui, mas nem que a garrafa tenha alguma coisa de espetacular. É pra mostrar a diferença de preço. Eu paguei R$4,99, gente, na garrafinha. Aqui eu já... Eu não ganho por menos de R$60, R$69, mas R$70 numa garrafinha, gente. Você paga R$5. Uma coisa legal. Eu uso esse shampoo da Draft desde antes do Lorenzo nascer. Todas as roupinhas dele... Shampoo. Todas as roupinhas do Lorenzo eu uso o sabonete da Draft desde quando ele nasceu. Eu sempre compro no Santos Club aqui de Brasília. Eu já compro aquele galão grande mesmo. E eu achei isso aqui numa farmácia lá. E ele é um tiramanchas mais potente. E eu falei assim, ah, vou levar pra experimentar, né? É... Se você tivesse a mesma ideia, gente, eu pus num saquinho, vedei, mas não foi suficiente. Pode ver até que ele tá meio vazio. Ele vazou quase inteiro na mala. Eu fiquei parecendo o Oz naquele episódio que vaza coisa na mala dele. Quando eu cheguei aqui. Eu já amo esse sabonete dessa marca. Eu acho que vale muito a pena. O cheirinho fica super gostoso na roupa. Sempre limpa tudo muito bem. Mas essas manchinhas pontuais, eu achei que ele resolve super bem. E você não fica gastando tempo esfregando roupa. Porque hoje em dia ninguém tem tempo pra fazer isso, né, gente? Eu lembro que ele foi um pouco mais de R$10. Não lembro se foi R$11, se foi R$12. Mas não passou disso. Esqueci de tomar nota. Outra coisa que eu comprei pro Lorenzo foram essas cuequinhas de transição, de treinamento, na verdade, da Gerber. Que elas são o quê, gente? É tipo uma cuequinha mesmo, tá vendo? O formato é de tecido. E ela tem... O interno dela é mais reforçado. O tecido é mais reforçado. Ela não é impermeável. Ela é de tecido e tem esse reforço. Tô pensando em fazer o desfraude do Lorenzo. Eu devo esperar até o ano que vem, quando ele estiver verbalizando mesmo. A vontade de ir no banheiro. Mas esse tipo de fraldinha, de cuequinha de treinamento é justamente pra quando ele estiver sem a fralda. Se tiver algum acidente, vazar um pouquinho. Evitar de sujar a roupa, de molhar o lençol. Então, ainda não testei. Não sei ainda quando vou testar. Inclusive, mamãe, se estão assistindo, que os filhos já não usam mais fraldas. Por favor, dê dicas aqui nos comentários. Que é algo que eu já tô preocupada, pensando como que vai ser. Então, toda dica é muito bem-vinda. Comprei outros dois itenzinhos. Esse é o primeiro Festa Case pro iPad. Gente, não tem jeito. Hoje em dia eles estão super espertos. Eles já acham o aplicativo que ele quer. O Lourenço pega o iPad e já fica procurando os videozinhos do Mundo Bita. Então, não deixo sempre com ele. É óbvio que ele não fica o tempo todo. No iPad a gente tá até, eu e meu marido, cortando um pouquinho isso dele. E por fim... Esse foi pra alegrar o papai e o Lourenço também, que adora. O Lourenço só morre de gastura dessa sobrancelha, que fica levantando, arqueada. Eu não sei se ele acha que o Yola tá falando com ele, mas ele morre de riva da vez. Acho o máximo. Eu comprei na Disney Store, que tinha um andar praticamente dedicado só ao Star Wars. E ele custou 25 dólares. 24,95. Esqueci de falar o preço da cuequinha de treinamento, né, gente. Duas cuequinhas foram 15 dólares. E eu não tomei nota da Casey, mas eu lembro que foi algo um pouco mais caro de 20 dólares. E ia ter sido uns 22. E eu não achei aqui no Brasil. Eu até cheguei a procurar antes, mas eu não achei pro iPad Mini. Só tinha o iPad tradicional. Então eu comprei lá fora mesmo, apesar de ter achado um pouquinho carinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. E quem tiver novas dicas também, por favor, comentem aqui. Compartilha com a gente nos comentários. Eu tô sempre pegando dicas com vocês. É uma troca de experiência mesmo com as mães leitoras. Dicas sobre o disfalde também, gente. Não se esqueçam disso. Tô preocupada como vai ser isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo. E se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.